O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente de Israel sobre o conflito entre o país e a Palestina. Lembrando que o Brasil vem atuando no meio diplomático para estabelecer um cessar-fogo no Oriente Médio com ampliação da ajuda humanitária e libertação de todos os reféns que estão nas mãos do Hamas. É isso mesmo. E quem tem mais detalhes sobre o teor dessa conversa é o repórter Pablo Mundin, que fala agora ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Oi, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto, Ana e a você que nos assiste. Olha, por 40 minutos os dois presidentes falaram sobre a guerra no Oriente Médio e os esforços do Brasil pela repatriação de 1.477 pessoas resgatadas de Israel, Cisjordânia e recentemente da faixa de Gaza. O presidente Lula agradeceu o apoio israelense no resgate dos 32 brasileiros que estavam em Gaza e adiantou que uma nova lista está sendo preparada pelo governo brasileiro e que seria preciso um esforço de Israel para liberar a fronteira entre a Palestina e o Egito. O presidente Isaac Herzog disse que serão feitos todos os esforços para que os brasileiros sejam retirados da região de conflito com rapidez e pediu ao presidente Lula que reforce o apelo na comunidade internacional pela liberação de reféns sequestrados pelo Hamas. Desde que começou o conflito, no dia 7 de outubro, o presidente Lula tem liderado uma campanha diplomática para a libertação de reféns e a criação de uma passagem humanitária. O tema foi tratado pelo presidente Lula com líderes do Irã, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Catar, Egito, França, Rússia e Índia, além da autoridade palestina. Na presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU, a diplomacia brasileira apresentou uma resolução pedindo cessar fogo e a criação de uma passagem segura para a saída de crianças e mulheres, além de reféns, e a entrada de remédios e alimentos. Nesta conversa de hoje, Lula reafirmou a tradição pacífica do Brasil e o repúdio a atos de antissemitismo. Também manifestou preocupação com a escalada do conflito, que registrou mais de 12 mil mortes, e a crise humanitária em Gaza. Eu volto com vocês no estúdio. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Uma boa noite.